No último dia 29 de julho, o incêndio na Cinemateca Brasileira destruiu parte do arcevo cinematográfico do país. Esse material histórico era constituído de filmes, equipamentos antigos e documentos sobre a história do cinema no Brasil. Entre eles estava parte do arcevo de Glauber Rocha, o cineasta, o homenageado deste ano da Mostra de Cinema do Festival de Inverno de Campina Grande. A filha do cineasta nos enviou um áudio falando sobre a homenagem ao seu pai e a perda desse importante material. Olá, quero agradecer ao Festival de Campina Grande por estar prestando essa homenagem ao Glauber, nesse mês e nesse ano que ele está completando 40 anos de sua morte, e ressaltando a importância disso estar sendo feito agora, na ideia à toa, e coincidentemente teve essa tragédia desse incêndio na Cinemateca, onde o Tempo Glauber teve seus documentos queimados. Deixar claro que a obra do Glauber não foi queimada e mesmo assim ela tem cópia digital, o que queimou foi o Tempo Glauber. E agradecer também por vocês estarem convidando o Antena da Raça, Luís Abrami e eu, para o debate, que eu acho que vai ser muito promissor. É um momento difícil que o país está vivendo, é um momento difícil em relação à preservação da obra do Glauber, mas o mais importante é que através de ações como esta, que o pensamento dele permanece vivo, que é sempre muito inspirador e libertador também. Então, nos vemos em breve. Obrigada.